Olha só, a gente falou aqui dessa ausência do deputado federal Gervásio Filho naquele evento de ontem do PSB de João Pessoa que relacionou os 30 pré-candidatos a vereador aqui na capital. Pois bem, hoje na Assembleia Legislativa quem defendeu o presidente estadual foi Evásio Bezerra. Evásio justificou sobre essa ausência por conta da agenda do deputado federal, presidente estadual do partido em Brasília. O deputado Gervásio tem, ontem foi terça-feira, um dia de agenda intensa de votações importantes em Brasília e de audiências também. Tem algumas ausências, o deputado Agnaldo que é presidente do PP, Messinho Lucena que é filho do prefeito Cícero, então os deputados federales cumprem uma agenda extensa lá em Brasília. Então são plenamente justificados, mas o que importa foi a força, a vitalidade o tamanho, a empolgação e a união. Porque discordâncias existem entre marido e mulher, entre irmãos, entre pai e filho, mas o que importa é que ontem houve a consagração num evento grandioso. Ontem foi efetivamente a consagração da união do PSB e da união de partidos importantes, como o PP, como os republicanos que estavam lá representados. E não diria que para mim não foi surpresa. Jackson Macedo e o presidente do PT municipal também estavam lá se congraçando, aplaudindo e quero crer que bem mais próximo de uma compulsão.